Música Fora pessoal, aqui quem fala com vocês é o Leipo, você está no LPM Play E se liga só galera, com mais um vídeo aí de Fortnite, é isso mesmo O negócio aqui é o seguinte galera, nesse vídeo aí eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer esta missão aqui galera Dance sobre holofotes de diferentes postes de luz, então bora lá Vamos nessa então galera, no primeiro poste localizado aqui em Campos Fatais galera Ó, perto desse celeiro aqui pessoal, ó, se liga só Ó, logo aqui ó, beleza, ó, o celeiro está aqui e o poste está aqui galera Se liga só, bem fácil de ser encontrado aí ó Vai vir aqui e vai dançar, padrão Segundo poste galera, está localizado aqui em Via do Varejo, beleza? Ó Se liga só galera, está aqui ó Ó Nessa localização aqui pessoal Vamos nessa aqui galera, no terceiro poste tá, localizado aí no cruzamento da sucata galera Se liga só É bem GG galera, ó, é fácil pra caramba Ó Veio aqui, dançou e GG De boa Vamos nessa aí galera, pra mais um poste galera, ó A ilha está se envolvendo ali, ó A ilha já está aqui mano, vai segurando Galera ó, próximo poste está aqui galera, ó Se liga Está nesta localização, ó Veio aqui Vai dançar, ó Beleza? Tranquilaço Ó Segue a localização de mais um poste galera, localizado aqui em Torres Tortas Se liga só pessoal Ó Beleza? Nessa parte aqui galera, ó Se liga Bora dançar aí meu Mais um poste boladão galera, agora Ele está logo aqui ó Bosque gorduroso, garoto espertinho, ó Bem no meio aqui galera Bem tranquilhão meu Ó Bora lá galera Pro último poste do nosso vídeo galera O sétimo poste aí garoto espertinho Uau galera, ó Se liga só Perto aí de fábrica de descargas, tá Ó Se liga só Logo aqui galera, ó Beleza? Ó Veio aqui, dançou E é de boa Então é isso hein galera Deixa um likezinho aí Se inscreve no canal aí Porque toda semana eu vou trazer, tá Vídeos aí explicativos sobre os desafios, tá Do Fortnite Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Vídeos aí Vídeos aí